E aí galera, de boa mano, hoje eu vou ensinar aqui como jogar GTA San Andreas com controle GTA San Andreas no celular com controle de PS3 mano, e isso funciona com PC, PS2, PS3, PS4 e Xbox Xbox One e o 360, se quiser precisar do controle de PS3 ou PS4 né, ou PC e etc, vai precisar desse cabo aqui mano, o cabo OTG, o cabo OTG, aqui é onde entrou USB né, que é essa parte aqui ó, vocês colocam aqui, e essa parte aqui, coloca no celular, beleza? Galera, vou colocar aqui mano, beleza? Já voltei. Galera, já coloquei aqui mano, e esse aqui galera, vocês colocam no celular mano, na hora que vocês colocaram, vocês dão um clique aqui no botão PS, esse aqui ó, PS, aí você tenta mexer assim mano, se aparecer lá que tá funcionando, é porque seu celular é compatível, beleza? Então fica aí com o vídeo aí do GTA San Andreas aí mano, que já vai automático, não precisa configurar nada, beleza? Tamo junto. Então galera, voltando aqui mano, ó, já pluguei aqui no celular mano, o OTG né? Ó, vocês podem ver que tá funcionando ó, o barulho. E galera, pra você jogar o Free Fire mano, vocês tem que usar esse aplicativo, pra você configurar os botão lá, do controle no Free Fire, vocês tem que usar esse aplicativo aqui mano, ó, eu não vou entrar nele, porque tipo, meu gravador é bugado mano, ele para de gravar na hora que entra no jogo online, sabe? Mas vou mostrar aqui pra vocês mano, meu GTA San Andreas, do aplicativo do, pra configurar o Free Fire, mas vocês pesquisam lá mano, é como configurar o Free Fire pelo aplicativo Octopus, beleza? Vem aqui ó, vocês podem ver que tá funcionando ó, e já apareceu ali embaixo ali ó, a configuração do controle aqui ó, não é a configuração, mas é o, é o botão que é pra você apertar, sabe ó, tipo o A é o X ó, vou apertar o X ó, entendeu? Aí vamos ver se tá de boa mano, o GTA San Andreas nem precisa configurar mano, só, só conecta o controle no OTG, e conecta no celular e aí já tá configurado ó, vocês podem ver ó, não tá aparecendo nem os botão do celular, sabe? Só no controle que é meio bugado mano, no controle é, é bugado o analógico direito, ficar virando sozinho até ó Fudeu! Nossa mulher tirou uma arma véi, da onde? Que isso? Que isso véi, que isso? Vou morrer ainda pra essa mulher ficar vendo Filha da mãe Não Morri, vou morrer, vou morrer A câmera buga véi É o meu controle que é ruim beleza Aê Do nada mano, a mãe atirou A mãe atirou uma arma véi, do nada É galera, como vocês podem ver ó Coisa de boa mano, é meu analógico aqui direito mano De virar a tela é, é bugado Quer dizer, tá quebrado Aí fica virando sozinho Vocês podem ver ali ó Então do mapa que é o pause né Tá funcionando de boa galera Então é isso que foi o vídeo mano, se gostou deixa o seu like, se inscreva no canal, é nóis tamo junto Falou Fica no meu tubarão Fica no meu tubarão É bala no meu tubarão É nóis galera tamo junto, falou Saia lane budão Saia budão Fica no meu tubarão Fica no meu tubarão Use 할